E aí pessoal, meu nome é Roberto Hoffmann, eu moro em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Eu toco gaita há mais de 30 anos, mas eu nunca aprendi realmente a tocar gaita através de uma metodologia, através do ensino. Eu sempre procurei curioso, tocando aqui, tocando ali, alguma música, mas há pouco tempo eu me deparei com uma grande oportunidade, que foi um curso de gaita online com o professor Val Tomato. Foi muito importante isso para mim, porque a partir daquele momento é como se eu estivesse nascendo realmente dentro do mundo da gaita. Porque, apesar de você ter um instrumento e achar que você domina, isso não significa necessariamente que você tenha conhecimento da profundidade, da extensão, da capacidade desse instrumento. Que é tão pequeno, mas ele tem uma variação de sons e de aplicações muito grande. Para mim, essa oportunidade foi muito importante, porque a partir daí eu comecei a ter contato, coisa que eu não tinha, com outros gaitistas. Pessoas que estão aprendendo, alunos no grupo online, que estão no mesmo nível, e outros colegas ou outras pessoas que são muito experientes, que também nos ajudam nesse aprendizado, nessa trajetória. E o que é muito legal, depois do curso que eu comecei a fazer online, eu conheci realmente pessoas que tocam gaita e que podem realmente me ajudar. O professor Valtomato tem sido espetacular, apesar de ser um curso online, a atenção é totalmente especial e individualizada. É um curso bastante acessível e eu recomendo a você que toca ou que não toca. Se você quer aprender e conhecer a gaita, procure o curso online do professor Valtomato. Vamos lá, vamos soprar. Vamos lá, vamos lá.